Posso falar que existem empresas que estão procurando mais o seguro cibernético, que são aquelas que estão tendo exigências contratuais e as grandes estão exigindo das pequenas, porque isso eu acho que é um ponto importante, às vezes a pessoa precisa cumprir um contrato, fecha um contrato bom, mas ele não consegue cumprir a totalidade do contrato porque ele não tem o seguro ciber, não sabe nem por onde começar. Então, acho que isso é um ponto importante, é um fato que a gente tem que prestar atenção. Agora, a dificuldade da aceitação está grande nas instituições financeiras, com certeza é as que têm maior sinistralidade, a área de educação também, e as empresas que desenvolvem software têm uma dificuldade maior no sentido de aceitação das seguradoras. Tanto grandes quanto pequenas, elas vêm sendo invadidas. Tchau, 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 tchau